Passeios Mentalmente Estimulantes A maioria dos cães com coleira não passa tanto tempo varejando, investigando o quanto gostariam. Portanto, permitir que o seu cachorro tenha algum tempo para explorar é uma boa estimulação mental para ele. Esses passeios permitem que ele pare, cheira, investigue, examine os cheiros de xixis e outras coisas. Os cães acumulam conhecimento sobre o mundo pelo nariz. É o sentido deles mais desenvolvido. É por onde eles mais experienciam o mundo.